Oi gente, eu sou a professora Nádia Cicleide e sejam bem-vindos ao canal Assim Eu Aprendo. E hoje vamos resolver alguns problemas matemáticos utilizando cédulas. O que é cédulas, professora? Notas em dinheiro, dinheiro de brincadeirinha, tá? Vamos lá, vamos começar? Então vamos ler aqui o probleminha. Roberto comprou um telefone celular e pagou com as seguintes notas. Então temos aqui duas notas de 100 reais e três notas de 10 reais. Ah gente, uma observação. Estas cédulas de 10 reais não existem mais, mas quando eu comprei este dinheirinho de brinquedo, ela veio nesse formato, tá bom? Então vamos ver aqui a primeira pergunta. Quantos reais ele pagou pelo telefone celular? Então temos aqui duas notas de 100 reais. 100 mais 100 é igual a... Ouvi alguém dizer 200, muito bem. E aqui temos três notas de 10 reais. 10 mais 10, 20, mais 10, 30. Então se aqui ele tem 200 reais, 100 mais 100, 200 reais. E aqui ele tem 30 reais, somando tudo temos 230 reais. Então vamos agora responder aqui a pergunta. Quantos reais ele pagou pelo telefone celular? 230 reais. Colocamos o R e o cifrão. Por que, professora? Porque vamos escrever em dinheiro. 230,00. 230 reais. Vejamos a próxima pergunta. Quantas centenas de reais Roberto usou para comprar o telefone celular? Quando falamos em centena, centena vem de 100. Quantas centenas temos aqui, pessoal? Temos duas centenas. As notas de 10 são centenas? Não, são dezenas. Então, quantas centenas Roberto usou para comprar o telefone celular? Ele usou duas centenas. Vamos escrever aqui. Ele usou duas centenas. Então é isso aí, pessoal. Agora vou apagar aqui para trazer as outras perguntas, tá bom? Vamos lá? Agora vejamos aqui o próximo probleminha. Essa é a quantia que Rafael economizou durante o ano passado. Vamos ver quantas cédulas de 100 reais? Vamos ver quantas cédulas de 100 reais tem aqui. Uma, duas, três. Então, ele tem três cédulas de 100 reais. Vamos escrever aqui. Então, ele tem três cédulas de 100 reais. Ficou pequenininho aqui, mas dá para ver, não é, gente? Letra B. Quantas cédulas de 10 reais? Vamos contar quantas cédulas de 10 reais ele tem. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos escrever aqui. Cinco cédulas de 10 reais. Letra C. Quantas moedas de um real? Uma moeda de um real. A moeda aqui é verdadeira, tá, pessoal? Então, vamos escrever aqui. Uma moeda de um real. É isso aí. Agora, vou trazer as últimas perguntinhas para a gente finalizar, tá bom? Então, agora, vamos responder as duas últimas perguntas para a gente finalizar. Vamos lá? Quantos reais Rafael economizou durante o ano passado? Então, vamos contar aqui. 100 mais 100 mais 100 dá 300. 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50. Então, temos 300 e 50 e uma moeda de um real. Então, temos 351 reais. Ok, pessoal? Vamos escrever aqui. Registre do quadro de ordens a quantidade em reais que Rafael economizou. Agora, vamos trazer este número para cá. O 1 vai ficar aqui na ordem das unidades. O 5 vai ficar aqui na ordem das dezenas. E o 3 vai ficar aqui na ordem das centenas. 351. É isso aí, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje. Se você curtiu, deixe seu like, deixe seu comentário, pois o YouTube só está notificando as pessoas que curtem e comentam nos vídeos. Se você quiser receber novos vídeos do canal, deixe seu like e seu comentário, tá bom? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários ou fale comigo lá na outra rede social, que o YouTube agora proíbe a gente de dizer o nome. Arroba assim eu aprendo, tá bom, pessoal? Tchau e até um próximo vídeo.